De fato, não existem momentos fáceis no processo de desconstrução da estrutura psíquica que foi fundamentada no medo e nos condicionamentos que nós fomos colhendo dentro do parental, educacional e do social. Cada etapa do processo de depuração parece possuir sua peculiar dificuldade. No entanto, quanto mais nós vamos avançando, quanto mais nós vamos alcançando níveis mais profundos de percepção, mais nós sentimos a sensação de isolamento, um senso de não pertencer, a inquietude da incerteza e de não saber qual que é o reto a agir. Mais nós sentimos a inquietude da total desidentificação com tudo que é apresentado pela sociedade e pelos costumes da tradição familiar. Quanto mais nós mergulhamos profunda e destemidamente no processo de autoconhecimento, mais difícil fica o contar historinhas para nós mesmos. Não é fácil aceitar a realidade de que, durante toda a vida, nós funcionamos com base no cálculo autocentrado, sempre reagindo aos impulsos emotivos provenientes de nossos instintos naturais, degenerados pela ação do medo e do desejo condicionado. Perceber que nós nada sabemos do amor real e que tudo que pensávamos ser amor não passa de apego, dependência, codependência e jogos de conveniências, para muitos de nós é algo profundamente desanimador. E não raro, muitos que chegam nesse momento, nessa percepção, o susto é tão grande que eles abrem mão por completo da continuidade do processo de autoconhecimento e se entregam a alguma forma de ajustamento limitante. No entanto, a aceitação plena dessa situação, dessa percepção de que não sabemos o que é a realidade do amor, que sempre funcionamos de modo autocentrado, calculista, é que lança as bases para a restauração de nossas atividades e relacionamentos. É que pode produzir uma mutação na natureza exata que sustenta as atividades e relações. A percepção dessa nossa insuficiência psíquica acaba produzindo a automática percepção da insuficiência de tudo o que a sociedade cria para tentar preencher o doloroso sentimento de incompletude, de vazio, de insuficiência psíquica. Antes dessa libertária percepção, era natural nós recorremos a vários tipos de atividades ditadas pela sociedade ou que nós mesmos criávamos. Isso numa ilusória tentativa de encontrarmos alguma liga, algum sentido, algum senso de significação, de ocupação. Mas com a percepção da insuficiência de tudo o que foi criado pela mente condicionada, toda ação para suplantar a monstruosa inquietude parece carecer de real sentido. Neste momento, como disse o poeta, os livros da estante já não têm mais importância. De tudo o que eu li, de tudo o que eu sei, nada me resta. Aqui é percebido tanto a inquietude como o impulso emotivo reativo para encontrar algo que coloque fim à inquietude. A consciência que esses caminhos já foram percorridos por nós e que os mesmos não nos brindaram com a verdadeira liberdade do espírito humano se torna latente. Ficar na inação, não se identificar com nenhum dos impulsos emotivos reativos escapistas parece ser o maior dos desafios impostos pelo processo de dissolução da mente com base no medo, da mente psicologicamente insuficiente, da mente totalmente incapaz de saber o que é o amor transpessoal. Nesse momento do processo, há um forte impulso para encontrar algo com que nos identifiquemos, mesmo que momentaneamente. Alguma atividade, alguma leitura, alguma fala, no entanto, nada, 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 nada se mostra suficiente e com real significação. A única coisa que sentimos fazer sentido, apesar de ampliar os níveis de inquietude, é sentar em silêncio com a própria inquietude. Nesse sentar-se com a inquietude de forma passiva e não reativa, mais chegamos na percepção de nossa real impotência diante do mecânico e não solicitado fluxo do imaginal sensorial condicionado, mais nos sentimos impotentes para a solução final de tamanha inquietude assistida. O que fica é o sentimento de que algo além de nossa limitada percepção, apesar de essa já estar bastante aguçada, precisa se manifestar. Aqui já não há espaço para a ideia pré-concebida de um Deus pessoal salvador, uma vez que isso também se mostrou sem a menor significação em pretéritos momentos de observação silenciosa. O que fica é o sentimento de uma necessidade que não podemos nomear. Filosofias, crenças, sistemas, programações, o vacilante esforço pessoal diário, tudo isso se mostrou importante somente para a infância da busca pelo encontro consigo mesmo. Mas diante do portal da maturidade plena, tudo isso perde toda a importância. Ao contrário, mostra-se como enormes traves de tropeço. Assistir à inquietude sem com ela se inquietar é o grande paradoxo vivido por todo aquele que alcança este momento da busca pelo real encontro consigo mesmo. Quem viver, verá.